No próximo dia 17 de maio, próxima sexta-feira, aqui na Praça dos Colonizadores será realizado o cinema para as pessoas estarem vindo aqui prestigiar e também estar acompanhando orientações e palestras que serão dadas a toda a população para o mês de maio, que é um mês voltado contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós conversamos com a secretária de assistência social, Cristina Mota, e também com o assistente social, Jamilton Nery, que trouxeram para nós detalhes como será feita essa grande realização desse cinema na praça. Tudo preparado, tudo organizado, aguardando todas as crianças, todas as famílias para estar vindo prestigiar. Nesse momento, além de proporcionar um lazer para as famílias, também conscientizar que a gente está trabalhando na temática de violência contra criança e adolescente. Então, a gente convida toda a população a estar vindo, trazer seus filhos, às vezes a gente vai ter pipoca, suco. Então, aquele momento de confraternização, além disso, também levando informação, que é o principal, a gente conscientizar com um filme muito legal, um filme infantil. Então, a gente convida toda a população a trazer seus filhos. Secretária, sabemos aí que, infelizmente, o índice de abuso, exploração contra criança e adolescente é grande no estado de Mato Grosso, que é um estado que vem combatendo esse tipo de prática. Então, trazendo esses projetos, trazendo aí essas dinâmicas, isso vai ajudar. Com certeza. E esse trabalho que a gente faz, a gente atenua muito mais no mês de maio, porque é o mês de mobilização, mas esse trabalho que vem acontecendo é um trabalho mensal que o Cres executa aqui dentro da assistência social. Então, a gente não só trabalha no mês de maio com essa temática, a gente trabalha o ano inteiro. Porém, no mês de maio, tem que mobilizar muito mais para que a gente consiga conscientizar as crianças, os pais, dessa prática que não é legal. Secretária, além desse cinema na praça, está tendo alguma outra programação? Isso. A equipe, semana passada, esteve na aldeia, visitou a aldeia. Essa semana, nas escolas, teremos o Cine, né, sexta-feira. Semana que vem, a gente vai estar com as famílias aqui no CRAS. Então, é um mês que a gente está mobilizando mesmo, está tentando chegar nas famílias para conscientizar. Nós estamos aguardando esse evento que vai ser agora no dia 17, né, na sexta-feira, que é o Cine Faça Bonito. O mesmo cinema que nós aplicamos no ano passado, nós vamos estar desenvolvendo essa ação, né, porque foi uma ação muito produtiva. E esse ano a gente quer, novamente, passar um cinema ali na praça, né, voltada para esse mês de maio, que é conscientizar toda a população sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Como um assistente do CRAS, que atende, né, inúmeras famílias diariamente, aí, pessoas que procuram pelo CRAS, qual que é a importância dessa conscientização? É de suma importância, não só o CRAS, mas toda a rede de proteção, né, hoje em Joara nós temos uma rede de proteção, Conselho Tutelar, o CRAS, o CRAS, o CRAS, o Ministério Público, né, Delegacia de Polícia Civil, Polícia Militar, né, toda a rede empenhada, porque a gente sabe que é dever não só de uma instituição, mas de toda a rede, de toda a sociedade, é dever da família, é dever da sociedade, e é dever de todos combater essa prática. Então esse cine na praça também será um momento de conscientização? Sim, com certeza. Na verdade, a proposta é conscientizar e mobilizar a sociedade em relação a esse tema, que é sensível, mas necessário para a gente estar falando ele nesse mês de maio.